Notícias da Cidade E o mal eu cresci aqui Rotina louca que não tem fim Não mudou, saiu nem por Didi Ninguém entende porque eu sou assim Porque eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Uma pista sem frenagem Por aqui ninguém aguenta muito sem bagagem Da rola até quebrada quebram sem piedade Um doutor até humano catador Sempre sem money pois não é mentira Um grande corre corre pra tocar no correria Se não só lá em casa ou no bar do mãozinha O vento do convento me abençoou Por bem ou mal eu cresci aqui Rotina louca que não tem fim Não mudou, saiu nem por Didi Ninguém entende porque eu sou assim Porque eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Oh, oh, oh Oh, 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 oh